Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo punk, Mateus, canal Olá 7 É com bastante tristeza que passamos a informação acerca do falecimento de Rui Mingas Rui Mingas, aquele que escreveu o hino nacional de Angola Aquele hino tão bonito que quando as pessoas ouvem, dizem sempre Uau, esse hino é o único, esse hino é o melhor Rui Mingas teve como motivo do seu passamento físico doença prolongada Que depois de muitas lutas não conseguiu resistir Nós do canal Olá 7 endereçamos a família educada As mães sentidas condolências Deus conosco, amém